Cinco coisas que toda pessoa com um quadro de ansiedade deve fazer e que impacta positivamente no processo de calma, na melhora dos neurotransmissores cerebrais para que você reduza a agitação psíquica. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e acredito que saúde mental é sobre você inteiro e não do pescoço para cima. Indo nessa linha de que saúde mental é sobre você por inteiro, a primeira coisa que você deveria fazer para melhorar a calma do seu cérebro, para reduzir a agitação psíquica é reduzir o consumo de farináceos. Reduzir a farinha branca da sua vida. Na verdade, as farinhas como um todo, porque geralmente as pessoas tendem a trocar a farinha branca por outras farinhas e acreditam que está tudo liberado. Mas por que eu estou falando da redução de farináceos e ao mesmo tempo estou falando de calma e de melhora da ansiedade? Se você leu meu livro, Ansiedade Controlada, se eu vi o que eu falei lá, sobre insulina, oscilação glicêmica e a importância que isso tem no cérebro, na sensação de calma, de agitação ou de irritabilidade. Quando a gente está falando de tratamento para ansiedade, a gente tem que reduzir esse swing de glicemia, porque isso também tem a ver com neuroinflamação. E a gente já sabe que quadros ansiosos e quadros depressivos têm um processo de neuroinflamação. Então temos que contribuir para a redução disso. E uma das coisas que a gente precisa fazer é melhora da qualidade alimentar. Mas eu nem estou falando aqui de grandes transformações para você fazer para exatamente facilitar o seu pensamento e a sua vida naquilo que você pode fazer ainda hoje em sua casa. Reduzir os farináceos, começa a dar uma olhada no seu prato, começa a dar uma olhada na sua semana para reduzir as massas, as pizzas, as coxinhas, os pães e bolos em excesso na sua vida e que fazem com que piore o seu processo de neuroinflamação, certo? Como segunda coisa que toda pessoa ansiosa deveria fazer e estar aí nessa mesma linha é suspender refrigerantes. E suspender refrigerantes e eu incluo aqui outra bebida que são os sucos em pó. Não serve para muita coisa, né gente? E a carga de açúcar é enorme e isso contribui para o pensamento acelerado. Assim como o aumento da carga de farináceos e o aumento do consumo de bebidas doces altera o que eu falei sobre subida e descida de insulina e consequentemente de açúcar, também nesse processo inflamatório aumenta o neurotransmissor chamado glutamato. E ele é muito bom para a gente, faz muito bem para o nosso cérebro, mas em excesso promove a aceleração do pensamento. E essa aceleração do pensamento atrapalha tanto a qualidade do sono quanto a qualidade do seu dia. Eu já fiz um vídeo aqui que eu expliquei isso melhor. Se você não assistiu, vai estar aqui no card sobre pensamento acelerado ou se você não encontrar aqui no card, vai encontrar logo abaixo do vídeo na descrição para você entender um pouco mais sobre o que isso tem a ver com pensamento acelerado. Mas a gente precisa se preocupar com a neuroinflamação e esses dois pontos iniciais que eu estou falando para você, essa redução são importantes para melhorar esse processo, tá? A terceira coisa que toda pessoa que sofre com ansiedade precisa fazer é prática de exercício regular, pelo menos 20 minutos por dia. Talvez você tenha agora feito Ai meu Deus, mais uma vez alguém falando de exercício. Mas dessa vez eu vou te falar sobre um motivo importante e bem realmente ligado ao cérebro. A gente sabe que exercício faz bem para a saúde, você nem precisaria que eu estivesse lhe dizendo isso nesse vídeo. Mas verdadeiramente a gente precisa se preocupar com uma coisa chamada neuroplasticidade. Quando a gente está falando de neuroplasticidade, a gente está falando da capacidade cerebral de fazer mais conexões, de melhorar funções, de mudar hábitos, de fazer transformações. E o exercício aumenta um fator que contribui para isso, chamado fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator de sigla BDNF, que eu falei no vídeo sobre exercícios, quando a pessoa tem crise de pânico, se você não assistiu também vai estar aqui abaixo, ele é muito importante e essa produção dele aumenta quando você faz exercício físico. E em um tratamento de um quadro de ansiedade, nós temos que pensar não só no curto, mas no médio e longo prazo. Na melhora do seu cérebro, na melhora das conexões, no sentido de adaptação. Você vê que muitas pessoas sofrem com quadros ansiosos mais graves e têm comportamentos de evitação. Começa a deixar de fazer coisas que fazia antes, deixa de pegar ônibus, ônibus, metrô, de pegar táxi, qualquer coisa, porque tem medo. Começa a ter esse tipo de comportamento. Tanto o tratamento para diminuir a agitação precisa ser feito, quanto a gente tem que se preocupar com neuroplasticidade, com novas conexões, com ajuste do comportamento. E para tudo isso é importante esse fator que eu falei para vocês, o BDNF e o exercício vai fazer isso, além de aumentar a calma e regular neurotransmissores relacionados a prazer e relaxamento. Então mesmo que você não tenha vontade, não espera a vontade chegar, deixa a motivação ser construída a partir do motivo pelo qual você vai agir, o motivo da sua ação para o exercício e ao mesmo tempo a construção, o reforço dessa motivação quando você já tiver começado a praticar. O quarto item que eu pulei na hora da gravação para vocês, mas é muito importante, eu não poderia deixar de falar. Bruno, vê se dá para ajeitar aí que eu pulei o quarto item, não sei porquê. É o estabelecimento de uma rotina de horário para dormir e horário para acordar. E por que eu estou falando isso, sendo que a gente sabe que muitos pacientes ansiosos podem sofrer com distúrbio de sono? Porque, na verdade, a gente precisa se preocupar com os picos hormonais, especialmente melatonina e cortisol pela manhã. regular os horários de sono e de acordar tem a ver com isso. E tem a ver também com a melhora da disposição no dia seguinte. Então, quando você estabelece uma rotina regular de horário de dormir, você facilita o seu corpo na regulação hormonal do seu eixo de estresse, que você pode já ter me ouvido falar em outros vídeos aqui. A gente precisa ajudar o eixo hormonal a regular a nossa mente. Hormônios relacionados a estresse e a sono precisam estar regulados em pacientes que sofrem com quadros ansiosos. E isso pode estar alterado tanto biologicamente pelo próprio processo, quanto por alteração de comportamento. Então, eu incentivo você a estabelecer uma rotina de acordar e dormir, horário de dormir, para ajudar o seu eixo hormonal a regular e melhorar a sua agitação psíquica. Certo? E a quinta coisa que eu fortemente indico você a fazer, que toda pessoa ansiosa deveria praticar, é silêncio por cinco minutos por dia, exercitando a presença. Então, a quinta coisa é o exercício de presença. Vocês já me viram falando sobre isso lá no Instagram, em outros momentos que falamos sobre meditação. Praticar presença é muito difícil, porque nós estamos sempre atordoados com coisas para fazer, com compromissos, com pessoas nos esperando, com coisas a cumprir, com uma agenda cheia. E, às vezes, você nem está com a agenda cheia, mas está em outro lugar, porque nós não praticamos presença. E eu sei que quem sofre de ansiedade tem uma dificuldade enorme para isso, especialmente se o pensamento está super acelerado. E eu queria convidar você a fazer isso de uma forma muito simples e que vai ajudar a, inclusive, soltar a musculatura. E nós vamos fazer isso agora. Vou fazer junto com você nesse último item. Então, peço para você se ajeitar aí na cadeira, do jeito que eu vou fazer aqui. Fica aí de forma confortável. Respira, dá uma sinalização aí para o seu corpo de que você vai fazer algo diferente. Então, vamos fazer juntos agora. Não se preocupe com a forma como respirou. Você vai seguir aquilo que eu vou pedir para você. Então, nesse momento, feche os seus olhos. Aí, na sua cadeira, sentada na sua cama, onde você estiver e puder fazer isso, feche os seus olhos. Respire mais uma vez. E agora eu quero que você mantenha uma respiração mais lenta. Não se preocupe em respirar pelo nariz, soltar pela boca. Não quero que nada lhe preocupe. Apenas respire. Agora, peço para você soltar os músculos da testa. Solte os músculos da região das bochechas. Agora, solte os músculos da região da sua mandíbula. Após soltar os músculos da região da mandíbula, solte os músculos da região do seu pescoço. E continue respirando normalmente. E continue respirando normalmente. De forma mais lenta. Alguns pensamentos vão invadir sua mente. Deixe-os de lado. E volte a soltar os músculos da região do pescoço. E agora, os músculos dos ombros. Perceba a musculatura do rosto, do pescoço e dos ombros. Soltando. Apenas perceba. Apenas perceba. Apenas perceba. Em soltar os músculos da face. Do pescoço e dos ombros. E respire lentamente. Agora, convido você a lentamente abrir seus olhos. E voltar aqui para esse momento comigo. Cinco minutos. Você pode fazer isso. Todos os dias. Reserva um horário para você fazer isso. Se você achar que cinco minutos é muito tempo para você. No início, não tem problema. Faça isso por três minutos. Foque no relaxamento dos músculos do rosto. Nem soltar os músculos do rosto. Começando pela testa. Pelas músculos aqui da região da bochecha. da mandíbula, do pescoço e dos ombros. Certo? E aí, pode vir um pensamento, não tem problema. Coloque ele de lado, tipo, daqui a pouco eu penso em você. Mantém a respiração lenta e segue mantendo esses músculos soltos só por esse tempo. Isso vai ajudar você a praticar presença. E você talvez tenha percebido agora que estamos muito mais presentes aqui. E essa prática ajuda a sua mente a diminuir a agitação e não acredite que você vai conseguir ser um exímio praticante disso na primeira, na segunda ou na décima vez. Isso é um exercício diário. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender e a ter em sua mente que você tem um protagonismo nessa história. Que você pode fazer coisas a partir de hoje. Fazer mudanças e praticar outras coisas que podem ajudar a sua mente a acalmar e reduzir esse padrão de agitação e ansiedade. Se você acredita que esse vídeo ajudou você e pode ajudar outras pessoas, clica no curtir, compartilha e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!